Olá, amigos, amigas e amigues, bookcrushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e já que nós estamos na metade do ano, vamos analisar como é que estão as minhas metas de leituras e TBRs que eu me propus a fazer em 2022 e ver se eu estou indo muito bem ou indo muito mal, o que é mais provável. Enfim, se você acompanhou o canal por aqui no final do ano passado e o começo desse ano de 2022, vocês puderam perceber que sim, eu andei sendo muito, como eu posso dizer, olho grande com relação às metas, eu me propus basicamente quatro metas para esse ano, uma delas é para os próximos também, mas que eu consiga desenvolver no decorrer de 2022 e eu acabei vendo esse vídeo no canal da Maísa Carvalho, do Porquê Leio, que eu sempre acompanho os vídeos dela e ela acabou fazendo esse vídeo de metas e eu achei legal trazer aqui para o canal Bookcrush também e fazer meio que essa análise de como ando as minhas metas desse ano. Enfim, antes de eu pagar mico na frente de vocês, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo, gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Bookcrush para muitas pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Bookcrush, ative o sininho para estar sempre sabendo o conteúdo de novo por aqui, e lembrando que também tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na casa de informações, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através de um link de compra e receba pequena comissão, e vocês não pagam nada além por isso, além de a canal trazendo bastante a esse pequeno produto de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, eu acho que essa introdução já ficou grande demais, vamos à análise das minhas quatro metas, espero que gostem, e continuem comigo até o final. Vamos lá? Enfim, vamos começar com a minha meta mais recente, né, que foi a tibiar dos livros hypados, e eu postei esse vídeo em janeiro, se eu não me engano, foram sete livros que são muito hypados e que eu me propus a ler durante esse ano de 2022, e desses sete livros eu li... Um, que foi o Clube do Livro dos Homens, da Lisa Kay Adams, eu li no mês de abril, né, tem vídeo de opinião, tem vlog sobre esse livro aqui também, e sobre a continuação dele também, que foi o Mission Romance, que não estava na meta, mas eu acabei pegando o embalo e lendo em seguida, eu curti muito, foi um hype que de fato funcionou comigo, mas agora eu tenho outros seis livros hypados pra ler dessa tibiar. Vou conseguir fazer isso até o final do ano? Não sei. Mas fica aqui o meu pensamento positivo que eu vá conseguir. A próxima meta, na verdade, não é apenas para o ano de 2022, é até eu completar 35 anos, pois eu estou falando, obviamente, dos 35 livros, antes dos 35, e de 35 livros eu li três livros. Um deles é bem recente, eu acabei de ler, provavelmente tem vlog já aqui no canal, que foi o A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que fazia parte dessa minha meta, e é bem fininho, eu curti de verdade essa leitura, conhecer esse clássico foi super tranquilo, e outro clássico que eu li e que também está na meta foi o A Metamorfose, também foi uma leitura super tranquila, apesar de ser um livro ali da virada do século XX, mais ou menos, eu curti de verdade essa história do Kafka, me trouxe muitas reflexões, de verdade, quem acompanhou o vlog aqui no canal sabe muito bem o quão reflexivo eu fiquei com a leitura de A Metamorfose, e ele também estava na minha meta de 35 antes dos 35. E outro livro dessa meta foi O Precificativo, O Escravo, da C.S. Pacat, o primeiro volume dessa trilogia, que também está dentro dessa minha proposta de 35 livros antes dos 35, foi uma grande surpresa, eu não imaginava que esse livro tinha tantas livravotas assim, e que também mexeu bastante comigo por vários motivos, tem vlog aqui no canal também, pra quem quiser conferir o que eu achei desse primeiro volume da trilogia adulta da C.S. Pacat, e enfim, de 35 eu já li 3. Passando para os 12 livros para 2022, esse primeiro semestre pra essa meta foi tensa, porque de 12 livros que eu me propus a ler nesse ano, o único que eu consegui ler até agora foi Um Ano Solitário, de Alice Oseman, que faz parte do universo de Hot Stopper, lançado por aqui pela editora Roku. O meu ainda era com a capa antiga, a Roku acabou de republicar esse livro com a capa nova por conta do sucesso da série Hot Stopper. Mas enfim, eu gostei, mas não foi o melhor livro de Alice Oseman pra mim, eu dei 3 estrelas, e como eu falei pra vocês, eu ainda estou muito longe da minha meta de 12 livros, sendo bem sincero. Vou tentar dar um gás agora nessa segunda metade, né, eu espero já pegar alguns livros desse mês de junho, vou conseguir, não sei, mas fica aqui a minha expectativa para os próximos meses. E talvez a meta que eu esteja indo melhor nesse ano de 2022 seja a da Black Friday. Essa meta da Black Friday, como vocês sabem, eu já venho fazendo há uns 2, 3 anos, é de eu tentar ler todos os livros da Black Friday passada até chegar à próxima Black Friday. No ano passado eu comprei bastante coisa, mas eu já tinha começado a ler coisas no ano passado. E, no decorrer desse primeiro semestre, eu já li. O Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, o livro mais recente do autor de Um Milão de Frases Felizes e Quinze Dias, eu curti bastante, são 3 histórias em uma, que se passam em 3 décadas diferentes. Eu gostei muito da história que se passa em 2010, foi uma surpresa, que essa foi a minha história favorita, e foi uma leitura muito gostante de se ler, eu super recomendo. Outro livro da Semi Meta da Black Friday foi Uma Rosa no Concreto, da Ang Thomas, que eu li mais recentemente, e Ang Thomas, como sempre, ela me surpreende pra caramba, ela sempre traz a história que eu preciso ler, com personagens que me cativam, que me conquistam, e que tem muito pé no chão. Enfim, mais uma vez, ela foi incrível, com uma mensagem maravilhosa nesse livro aqui, e de verdade, eu super recomendo pra vocês lerem Uma Rosa no Concreto. Outro livro que eu li da minha meta foi o Lara Jean, Vive Terminando Comigo, da Mariko Tamaki, e da Rosemary Valéria O'Connor. Essa vai ser uma história sobre relacionamento abusivo, entre duas adolescentes, no ensino médio. É uma história muito calma, muito tranquila, muito silenciosa, eu tô me sentindo a própria Isabela Boscovi, mas eu curti de verdade, as ilustrações são lindíssimas, são lindíssimas mesmo, e eu super recomendo essa HQ aqui pra vocês lerem, e eu também consegui ler essa minha meta, de ler livros da Black Friday antes da próxima Black Friday, que deu certo, essa deu certo. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, em algumas metas eu estou indo bem, em outras eu estou bem capenga ainda, eu tenho que dar um gás, mas enfim, como estão as suas metas, deixa aqui embaixo os comentários, vamos conversar, sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, se você ainda não deixou seu gostei, deixe seu like, compartilhe com os algoritmos do YouTube que você gostou e curtiu o conteúdo daquilo que é uma bookcrusher, se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne bookcrusher, ativa o sininho pra você sempre saber o conteúdo de novo por aqui, lembrando também que eu estou no Twitter, o link vai estar aqui embaixo, a Carta Informações, eu descobri o perfil para o Goodwit, além do link de compra já da Amazon, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através de um link de compra e recebem uma pequena comissão e vocês não estão pegando nada além por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produto de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado, pois aqui foi o Ribe Neto pra mais um vídeo do canal bookcrusher. Tchau, e até o nosso próximo encontro.